Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do canal pessoal hoje eu quero mostrar aqui para vocês o sistema de energia solar off-grid do nosso amigo William Gomes, diretamente de Fortaleza no Ceará e o nosso amigo William pessoal, ele também montou seu sistema assistindo os vídeos aqui do canal e ele não só montou o sistema pessoal, como pegou as dicas ali do formato do meu sistema off-grid então esse que vocês estão vendo aqui agora é o meu sistema de energia solar off-grid e agora vocês vão ver como ficou o nosso amigo William ficou perfeito pessoal, ficou muito bacana, ainda ficou melhor do que o meu vamos lá ver o vídeo do nosso amigo William, vamos lá Bom dia Luciano, bom dia amigo do canal bom dia né, porque aqui está de dia é o seguinte né gata, eu vim mostrar aqui o meu sistema off-grid entendeu, que eu montei agora, está com uma semana é, se você perceber o quadro aí, é semelhante ao do Luciano porque foi na internet o quadro melhor que eu vi foi o do Luciano quadro mais bem feitinho, limpo né, um quadro limpo, não vem fiação tudo embutidozinho, prático de fazer então a gente copia os bons né, aí eu fiz aí, está aí olha, tem um inversor de 6.000 watts, dois controladores, um Trion e um OMR, botei as proteções todinhas aqui né, o DPS, os disjuntores, fusíveis e fiz aqui um sistema também ó, aqui é um sensor de fumaça híbrido esse sensor com relé, ele capta fumaça branca, fumaça preta, fogo e temperatura alta então, se acontecer alguma coisa com esses equipamentos aqui ele corta imediatamente o fornecimento de energia das placas para os controladores e eu vou botar também aqui uma contactora que vai cortar o inversor imediatamente também já pedi até essa contactora, entendeu, contactora DC também aí aqui eu tenho meus disjuntores, o disjuntor DC aí vem a parte AC que é o BR, o altímetro e aqui um sistemazinho ó, que eu vi lá no canal do Aquino muito bom esse sistema aqui de intertravamento de segurança ele de proteção, para proteger a saída do inversor no caso de eu ver algum curto dentro de casa né, quando tiver na solar ele tem esse fusível AR e tem essa contactora aqui se houver um curto rápido, tem um fusível AR que desarma e se aprofundar muito o curto, quer dizer, a tensão cai muito aí desarma também a contactora aí eu botei aqui essa botoeira de liga e desliga né botei aqui uma tomadinha para alguma coisa que precisar ligar aqui aqui tem um balanceador, realmente funciona é um espetáculo esse balanceador toda hora está ali, mudando para o A, para o B, para o A, para o B é muito bom, a leitura aqui não está perfeita porque sabe como é que é esses voltímetros, sempre tem um defeitozinho né uma diferençazinha, agora aqui ó, eu tenho aqui um sistema de leitura Wi-Fi que ele lê, ele lê o consumo eu instalei na saída do inversor ele lê o consumo que está sendo usado na solar pelo Wi-Fi, pelo celular e você tira relatório diário, mensal, como você quiser aqui a chave, a TS né, que eu vou até falar dela daqui a pouquinho está funcionando perfeitamente graças também ao Luciano foi que deu para mim a melhor explicação de funcionamento dele tudo aqui na realidade eu instalei baseado no Luciano nas aulas do Luciano, muito boa Luciano, obrigado por tudo aí meu amigo você deu uma ajuda grande aqui o aterramento, eu tenho dois aterramentos eu tenho um aterramento de proteção do DC né e tenho um aterramento de de funcional que é na saída do inversor né são dois aterramentos com duas varas com distâncias aí de 3 metros e pouco aqui tem o MT né, que é do Trion do Epeva é isso aí cara, o meu sistema aqui é muito bonzinho aqui tem as baterias ó são por enquanto são duas baterias de 450 amperes ligadas em série porque o meu sistema é 24 volts mas deixei espaço aqui para mais quatro baterias que já está vindo aí duas baterias mais e vou ficar com as baterias vou ficar com seis baterias um banco de seis baterias em 24 volts com 450 amperes cada uma né quer dizer, eu vou ficar na realidade com 1350 eu acho foi assim é amperes e hora né vai ficar na realidade três vezes 450 vai ficar 1350 amperes e hora que vai ser meu banco de bateria entendendo? fiz aqui o barramento direitinho como também igual do Luciano os barramentozinho aqui entendeu? de 10 milímetros e aqui de 6 milímetros que não cabe de 10 aqui usei os cabos que o Luciano também recomendou de 25 aqui e de 50 ali na no inversor então está aí ó estou trabalhando aqui ó é o dia todo assim 450, 500 watts o dia todo assim geladeira comum eu tenho uma geladeira nova mas é comum não é inverta entendeu? aí usa já usa aqui o Air Fry eu uso tudo aqui em casa com ele não deixa de usar nada agora eu estou trocando agora eu já comprei o ar-condicionado novo eu inverto porque o o antigo roda mas pesa um pouco né e outra coisa também que eu estou fazendo aqui ah explicar aqui o negócio do ATS aqui o ATS ele lê ele lê a a a a voltagem da bateria então se houver aqui um desligamento nesse disjuntor nesse disjuntor nesse fusível aqui ou nesse DR ou nesse disjuntor o que acontece vai faltar a energia em casa porque a bateria vai estar marcando legal e durante o dia se acontecer isso a bateria vai estar marcando que tem tensão suficiente ele vai continuar na solar e não vai entrar a concessionária o que que eu fiz eu fiz aqui aproveitei essa contactora e passei por aqui a a o fio da bateria que vai pro ATS aí com isso é o seguinte ó desliguei aqui vou desligar a solar desliguei ó desliguei a solar puf deu um curto né uma hipótese deu um curto aqui ó pronto caiu a solar já passou lá pra concessionária tá apagado por quê? porque ele tá cortando a bateria é como se eu tivesse acionado em cima o botão em cima do ATS entendeu? antes se eu fizesse isso aí caia a solar mas não entrava com a concessionária por quê? ele pra entrar com a concessionária a bateria tem que tá baixa então pra evitar qualquer problema de de dar um curto desarmar alguma chave dessa aqui e eu ficar sem energia em casa vou ter que descer a noite ou de tarde ou de manhã descer lá do meu quarto vir aqui embaixo pra acionar a chave porque a a TS leu que a bateria é tão boa então ela não entrou a concessionária então com isso aqui ele entra na hora a concessionária agora vou vou ligar aqui a solar de novo ó liguei a solar dá um tempinho pronto ó e a vantagem de usar essa bultueira pra ligar e desligar é que eu tiro a solar de linha sem desativar o inversor certo? e outra vantagem se eu por acaso vou ligar na manutenção vou ligar o inversor eu vou ligar a chave a chave o disjuntor aqui da bateria vou ligar o inversor que na verdade fica ligado direto depois é o tempo que que conta ali os 5 segundos 6 segundos pra equilibrar pra mim vir acionar a bultueira então ó nesse momento aqui ó tirei a solar mas o inversor tá ligado o inversor continua ligado o inversor não tá saindo nada da solar mas tá ali na condicionária pronto ligar aí liguei a solar pois é isso aí Luciano só queria mostrar aqui ó o quadrozinho perfeito feito e copiado do seu que é o quadro mais limpo que eu vi na internet nos off grid um quadrozinho limpo esse seu aí sem fiação mais post sem nada aí eu gostei muito fiz igual se autorizou lá no canal eu fiz igual branquinho bonitinho aí fiz esse armáriozinho também com com metalon tá aí sistemazinho funcionando perfeito desde o dia que eu liguei sexta-feira pra cá não mexi mais nele funciona perfeitamente ali trabalhei todo com quatrocentos e poucos watts que já tá ali em quinhentos watts agora pronto tá indo até oito dez da noite depende do consumo aqui sábado foi até onze da noite mas normalmente tá indo até nove dez horas depende do consumo de casa que eu ligo é frio à noite essas coisas né mas tá aí Luciano você é o responsável por isso aqui meu irmão porque eu tinha conhecimento de elétrica mas não tinha conhecimento de um solar e foi vendo seus vídeos aí cara que eu montei tanto dá pra ver que é muito parecido com o seu tá aqui é um aluno bom copio professor meu filho é pessoal fica aí essa demonstração do sistema de energia solar off grid do nosso amigo William Gomes que ficou show de bola muito bacana o sistema mesmo então William muito obrigado por ter disponibilizado teu vídeo aqui pro canal seu vídeo vai ficar juntamente com outros amigos que também já conseguiram montar os seus sistemas assistindo os vídeos aqui do canal e o sistema do William ele copiou por essa playlist aqui pessoal aqui abaixo que eu estou montando meu sistema do zero ok pessoal então se caso vocês gostaram até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.